O que é o público? E eu tive a genialidade de não levar isso a sério Não é agora que me chamam de idiota que eu vou cometer a idiotice e acreditar Por que? Você acha que houve um patrulhamento porque você casou com a Zélia? Não, acho que até piorou depois que eu casei com a Zélia O patrulhamento vem de longe O jornalismo passa 95% e entrega ao PT Eu não sou petista O jornalismo passa 95% e entrega ao PT Eu não sou petista O jornalismo passa 95% e entrega ao PT Eu não sou petista Quem manda o jornalismo são os diretores, não são os petistas Isso você pensa, os diretores nem tem mais Depois do computador o diretor o senhor é jornal Depois que ele está editado Não, ele é que manda as coisas pelo computador Não acredito, não acredito Não acredito, não acredito Não acredito, não acredito Mas 95% são a... É verdade Tudo bem, não vamos discutir o caso do jornalismo Porque eu não estou aqui para salvar a imprensa nacional Não pretendo salvar Você está no teatro Você está no teatro